Fico Vivendo um lago e você do outro lado Eu quase enlouqueci só pra entender porquê Tanto tempo eu passei sem ver alguém Sei seu nome, não sei quem é você Quem é você? Me procurei tipo quase tudo que se fez ouvir Toda intuição que vem da canção Quando cada gota toca um som da chuva ao cair Tanto tempo eu passei sem ver alguém Sei seu nome, não sei quem é você Tanto tempo eu sonhei em ver também Seu olhar minha faz um algo além Um algo além Tanto tempo eu passei sem ver alguém Sem seu nome, não sei quem é você Tanto tempo eu passei sem ver alguém Sem seu nome, não sei quem é você Tanto tempo eu passei sem ver alguém Tanto tempo eu sonhei em ver também Tanto tempo eu passei sem ver alguém Tanto tempo eu passei sem ver alguém Tanto tempo eu passei sem ver alguém